Estou sendo agarrado por um monstro? Um monstro está me agarrando? Quem é esse monstro? Da onde você saiu, monstro? Ai, me solta, não me tire! Ai, socorro! Por favor, alguém me socorre! Ai, não, faz assim não! Ah, não me exponha de onde tantas pessoas ao público estão me vendo! Ai, não puxi minha orelha! Socorro! Ah, estão judiando de mim! Ei, não faça isso! Por favor, me devolva a uma olhada! Quem é você? Ai, devolve meu boné! Oh, legal! Bom dia para você! Tudo bem? Quem está aí do outro lado me vendo? Ei, eu sou o João! E você, quem é? Maria? Não! Não? Quem sou eu? Ih, ela esqueceu quem sou eu! É o Wellington! Ah, eu sou o Wellington! Ah, o Etão, cara de leitão! Oi, pessoal! Tudo bem? Ai, não, não tira! Não, me dê aqui! Me dê cá! Me dá cá! Ah, me tira aqui! Fala assim... Escovidu, meu filho! Cadê você? Escovidu! Essa casa boa assombrada me dá um medo! Ô, salsicha! Salsicha! Tô com fome! Eu quero comer uma salsicha! Vamos! Aí, fala aí! Fala oi! Fala oi! Fala oi! Fala oi! Ai, gente! O rato comeu a língua dela! Ela não fala! Ih, olha a mão! A mão vem atacar nós dois de novo! Atenção, pessoal! Cuidado com a mão! Essa mão é muito ligeira, hein? Ui! Me pegou! Ai, tá me pegando! Ui! E aí, legal? Belezinha? Tchauzinho! Tchau! Ai, a mão pegou aqui e jogou lá! Uh! Peguei de novo! E jogou! Não! Não? Bati! Bateu! Ai! Ela bateu! Ela me pegou e me bateu! Ela bateu! Tô balançando! Ela pegou o rádio que eu dei pra ela! Ela vendeu pra alguém! Mas ela deu o rádio! Ela deu sim! Ela deu o rádio e não me disse nada! Ela deu o rádio! O rádio que eu comprei pra ela! Fiquei de presente pra ela! Ela deu o rádio e não me disse nada! Ela deu sim! Só pra fazer pirraça! O rádio que eu comprei! O rádio que eu trabalhei pra comprar pra ela! Ih! Até esqueci! Tá vendo? Tá bom! Chega! Aperta aí! Pausa! Tchau! Aqui! É! Pegou? Ah! Ela pegou o coelho! Traz o coelho aí! Vamos ver o coelho! Cuidado pra não chutar aí! Putatut! Tudududududududu